salve salve rapaziada estamos de volta aqui dando continuidade em marvel spiderman aqui quem está falando galera é tiago da tp game recebi o jogo gratuitamente da equipe da zona gamer se você quiser adquirir o jogo link na descrição com o meu cupom de desconto seguinte estamos aqui no laboratório de doutor octavius desvendando algum mistério precisamos religar o quadro de força para funcionar a energia é aqui a gente tem que crie que ali né e elétrica pode restaurar o serviço e haja luz nossa beleza o outro estava usando isso aqui como base o caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir pra cá martin não acredito que seja o mesmo homem que eu conheço parece que o otto e um ali tem mais história do que eu pensava há quanto tempo ele se conhece pelo mundo do gravou mensagens para a equipe a martin quando eu percebi que era você atacando o osmo nas últimas semanas fiquei chocado e triste mas quando a situação evoluiu eu me senti inspirado você deu os passos que eu sempre sonhei martin e os deu sem hesitar me sinto honrado por agora para me unir a você rumo a verdadeira justiça beleza tem mais alguma coisa não tem o otto tá agindo por ódio a interface neural tá exacerbando isso mas o ódio é genuíno ele vai destruir a cidade para prejudicar o norma tem nada aqui né mas não bom e velho rino meu segundo russo favorito eu acho que a gente viu isso o mundo te vê como um tolo se implore eu o vejo como um guerreiro com um cor mac gargan vulgo escorpion vulgo louco mac doido é raro eu admitir isso senhor gargan eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa velho vulture já me enrolei com ele mais que qualquer outro a fonte de energia das asas do vulture causaram câncer de medula espinhal e o otto tá fazendo um tratamento experimental pra ele eu acho que a gente viu isso não não o episódio anterior não foi o pessoal eu acho que sim electro esse é um o maior sono do electro é virar energia pura o doutor conseguiu modificar o colete dele pra chegar um pouco mais perto desse objetivo tinha salvo o jogo mas enfim o otto deve ter usado esse mapa pra planejar mas tá em branco tem que ligar essa luz e aí e aí e aí e aí não deu certo deve ter um jeito de acender aquela luz e aí 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 o otto desenvolveu um corrosivo pra libertar o rino do traje e aí 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 aqui essa parte nunca nos apresentamos direito eu sou e aí e aí e aí e aí e aí até não e aí e aí e aí e aí Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do Plano B. Trabalhe em equipe e vídeo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis, como matar um Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Alex. Você cresceu muito na prisão, hein? Cadê ele? Pressiona D2 para mirar R1 para destruir o Transformador com o Lançador de Teia. Ah, ok. V, é com você! Ei, Adrian, sou eu, Spider-Man! O que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Rixa? Eu acho que a gente tinha uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Na próxima, eu te pego! Meta o cacete nele, velho. Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz, eu quase pararia de lutar! Quase! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Que incrível! Que é possível contrabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, é uma ótima combinação! Vamos lá, Diago! Claro! Pô, eu desviei, hein? Vamos lá, barulho! Desculpa! Desculpa-me! Vamos atrás dele Qual é? Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Ele tá em guarda Eu quero torno alto E aí Caramba, quase Fica parado Não tão rápido Toma aí Tenho que respirar Cuida disso Electro Tranquilo Vi Caramba Lutar com dois é Não, voltar pra missão Cadê o Cadê o E aí 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 A próxima Eu te pego E aí Pode cacetar ele Acabar com esse cara Acabar com esse cara Acabar com esse cara Acabar com ele Que luta hein galera Cuidado Acabar com ele 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 Agora Boa Boa Acabar com ele 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 Começou o vídeo emocionante hein galera Acabar com ele 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 Não sei do rino ainda Mas é algo na costa Já é o suficiente Pra começar E você vai atrás do Scorpion É A cidade ja ta no limite Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta Eu aviso quando tiver algum progresso É um bom plano A cidade tá cheia de... Vou falar com o Miles E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar Eu tô bem, mas você e a May estão no meio disso Estamos ocupados Mas as pessoas precisam de ajuda Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer Só toma cuidado pra se proteger Máscara e luvas Descanse de tempo em tempo E subare em dobro pra May Ninguém consegue fazer aquela mulher descansar quando ela não quer Mas eu vou tentar Valeu, Miles Manda um beijo pra May E tomem cuidado Vamos pra missão, né? Cheio de cara, hein? Vamo lá Precisava mesmo de tudo aquilo Bom, até que valeu a pena Vamo lá O que está acontecendo? Ali é o reservatório, não vai nem sinal dos cortes, melhor vê mais de perto. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora, mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito? Droga! O que ele injetou em mim? Estamos envenenados. Nossa! O que? Isso é um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser, não. Deve ser um veneno. Mas eu não posso fazer. Tenho que ir mais pra cima e analisar o que ele injetou em mim. Tá legal. Veneno ruim. Eu devia saber disso. Vamos, mano. Não cai nessa água, não. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina para poder criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. Ok. Vamos ver isso aí, gente. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Colocar... Esse não vai? E agora, velho? Ah, tá. É aqui. Ok. Entendi, 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 entendi. Já entendi. Vamos colocar isso aqui agora. Vamos combinar o padrão. Aqui não vai? Não. Seria esse? Também não. Aqui. Não. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pular. Vamos pular. Neurotoxina alucinógena. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta e clipe da alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que seja a época. Venha para fora. Você vai ter que destruir... Oxente, olha. Vale, tá etapa. но Amém? A estufa é ali. Deve ter eclipta alma dentro da estufa. Está ali. Está ali. Onde foi parar? Isso é real ou é a minha mente? Pode ser os dois. Doutor? Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente, minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Ah. Sempre tentando abraçar a responsabilidade mesmo quando não mais vê-las. Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve motivado quando as coisas estavam ruins. Vou sentir isso. Cuidado o chamado ali. A porra. A porra L stimulante. A gente vai me ajudar. Mas, preciso de uma antitoxina para fazer um antídoto permanente. Numa das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma tropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. A calda de escorpião gigantesca. Que lindo. Valeu, cérebro. Como tá, Spider? O pânico tá se espalhando pelo seu corpo. Scorpion? Como você conseguiu esse número? Sempre perguntas bastante interessantes. Não é como eu tô te ligando. E sim, se eu tô te ligando, talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não? Eu vou atrás de você, Mac. Ha, 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 ha. Cana de as palavras do certinho. E está se perseguindo ilusões. Realmente quero saber o que é o que é o que é disso. A estação de pesquisa é ali. Preciso da ratofina. Tem que entrar na estação. A atropina está logo ali. A atropina está logo ali. A atropina sumiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor. Ah, claro que sou. Meu lado é a alma da sociedade que está no mundo. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. Pare de se lutar. Você não ajuda ninguém. Pô, velho, é sacanagem, pô. O cara aperta R2 e não foi. Eu apertei R2 ali, galera, pra... Aí, direto. Desculpa. Eu vou dar um jeito de... Pô, irmão. Olha lá. Estou apertando R2. Ah... Qual é, mano? Desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. Vamos. Pera aí, galera. Deixa a gente ir com calma ali. Desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. Olha lá. Apertando R2, velho. Não vai, não, mano. Ih, é o que é pra se fazer, velho. Desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. O vai ali para frente. Segura R2 para fazer um pacu. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está aí. Ah, segurando R2 e não vai. E o jogo complica. É uma coisa simples, velho. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. Ah, tá ok. Entendi. O veneno não está aí. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para mirar uma superfície. Depois pressiona R2 para usar. Não é de fugir de mim. Me deixa tentar. Não quero nada de você. Você é um fracasso. A vida e o amor. Na carreira. Você só causa dor. Não. Para. Eu não vou desistir de você. Por favor, conversa comigo. Eu posso te ajudar. Para você me tratar com os outros. Me desejo. Me sufocando. Minha genialidade vai brilhar com esse sol. Eu te vejo. Fazendo as ações. Roubando ideias. Um rato no meu próprio laboratório. E pensar nesse jogo de amigo. Eu sou seu amigo Otto. Por favor. Ali. A atropina. Agora é só preparar o antigo. Pelo visto, eu vou voltar para o laboratório. Ainda entre nós. E quase curado. Aideia. Ainda são algumas surpresas guardadas para você. A gente se vê logo. Vai. Vai. Eu nem quero saber o que é o que é o que é isso. Cheguei. De algum jeito. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente. Vou lá... Agora, Spidey. Vamos, Miranha. Acho que não. Agora você está no meu caminho. Você é igual ao Oswald. Quer roubar a minha genialidade. Tudo o que acontece agora é coisa sua. Eu sabia que vocês viriam de mim. Todos vocês... E agora? Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Não vai ser tão fácil. Claro que vai. Agora eu sei que você é o veneno do fundo de trás. Manda ver. Manda ver. Tenta bater nele. Não está funcionando. Manda ver. Você é um burro. Você sempre irá ser um burro. Não pode deixar a dor da mina. Aonde já foi? O mundo seria melhor que você tem. E você? Tente me ligar dele, enfocar na tarefa. Cheguei. Não tem como brigar com Trolls na internet. Derruba um dos de um. Boa! Só mais alguns? QueIA Ja, percebiu que a Mari Chain, teve um monte melhor, sen vocêlebrir. Quem mais? Devon Dives morreu por sua causa, você destruiu a calça. Tô com a consciência literalmente pesada. Acaba com esse cara, velho. Espero que tenha sido útil. Não consigo ficar de pé, aquele é o equipamento que eu preciso. Como é que fica mais uma análise? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. Vai, Miles, atende. Não faça me preocupar com você e com a May. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. Oferta precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o cantão bateu nele? Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Talvez eu consiga hackear aqui. Caramba, como é, velho? Peraí, galera. Fui rápido demais. Na pressa, na emoção. Vamos hackear aqui. Hora de ir. Opa. Acho que consigo pular aquele muro. Uma caixa médica naquela tenda. Talvez isso seja fácil. Gase, iodo, mais nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. um dos, um dos. Que bom que estão todos. Ele vai me ver. Vocês dois, venham aqui. Beleza, beleza. Como é isso aqui, velho? Que eu não sei. ... uma caixa médica naquela tenda. Talvez isso seja fácil. Viu como ele passou por aqui? O cara é um animal. Os dois. Que bom que estão do nosso. Gase, iodo, mas nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Vocês dois, venham aqui. Beleza, beleza, já vai. O que foi isso? Mais suprimentos ali. Tem que passar esses caras. Eu não tenho essa informação. 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 Por que esses super caras querem tanto atacar esses centros de apoio? Alguma coisa do nosso. Eles querem mostrar que ele é fraco e que não pode proteger-se. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. O que? Tanto que eles... O que eu não tenho a informação? Não tem nada de ver. Eu não tenho nada de ver. O que eu faço? O que eu quero fazer? Boa! Então você não é russo também? Que? Não! Outra tenda de suprimentos, kits de emergência, mas nada de antibióticos. Tenho que evitar aquele sniper. Mais suprimentos. Vai, caixa. Seja certa. Amoxicilina. Perfeito. Aquele cara é bem grande. Ei! Achei o trator explosivo. Rotas e horários que se entregam. Agora! E as casal! Cavalheiros, peço perdão. Meu colega é... Deselegante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver isso. O que foi isso? Vem, vem. Agora! Acho que ele vai vir. É bom tu meter o pé, velho. Aquele túnel. Talvez eu possa passar por baixo. Saia! Pequeno! Ele vai me ver se eu não distrair ele. Alexei! Alexei acha quem se esconde! Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua cara! Aia! E eu prometo não te pagar! Por favor, não me veja! 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 Ah, fala sério, pô. Não me veja! Acho que ele não me viu. Vou dar o fora dele. Ah! Quem estiver aqui, apareça! Não tenho tempo pra ir! Aquele túnel. Talvez eu possa passar. Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua cara! Aia! E eu prometo não te pagar! Por favor, não me veja! Não me veja! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Acho que ele não me viu. Vou dar o fora dele. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo capítulo, a gente fica ali com... Vamos ver o que é que vai acontecer com o Miles. Espero que vocês tenham curtido. Valeu galera, até a próxima e fui! Tchau, tchau. Tchau, attraction. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.